Não importa sua idade, sexo ou profissão, se você salva vidas, você é definitivamente um super-herói. Esse alpinista partiu para conquistar o Everest na esperança de obter sua cota de adrenalina, mas ele não esperava cair numa fenda com a probabilidade de nunca mais sair. Ele teve muita sorte que um herói arriscou sua própria vida para salvá-lo. Um pai descobriu que sua filha se tornou sua doadora de rim, o que ela manteve em segredo por oito meses. Isso que é amor entre pai e filha. O motorista do ônibus desceu do seu veículo e conseguiu parar um carro fora de controle. Olha isso! Em 24 de junho de 2017, um turista foi arrastado pela correnteza e ficou preso no meio do rio, perto de uma cachoeira de 15 metros. Sua única esperança era uma pedra, mas o tempo estava correndo, enquanto ele estava sem comida e sob o sol escaldante. Olha que impressionante o trabalho em equipe dos socorristas e pilotos. Mais tarde, eles receberam um prêmio concedido às tripulações pelo trabalho em equipe e desempenho em condições extremas. Aqui no Brasil, um idoso ficou preso em casa durante uma enchente. E tudo poderia ter terminado muito mal se não fossem esses dois heróis aí. Esse atleta teve problemas quando ondas enormes o empurraram contra as rochas. Ele tentou pegar o refluxo para voltar, mas em vez disso se viu à beira da morte. Mas, felizmente, as equipes de resgate chegaram antes que a situação piorasse. As crianças consideram os super-heróis personagens fictícios, mas para esse garoto da bicicleta, um cara comum acabou de se tornar um herói da vida real. Ele já pode imprimir um poster com a foto dele e colar na parede. Para o motociclista, demorou apenas um minuto, mas foi uma ação muito boa. Os donos dessa casa assistiam TV. Enquanto seus oito filhos dormiam, e nenhum deles suspeitou que a casa estava pegando fogo. Essa mulher percebeu a fumaça e avisou a eles. As dez pessoas saíram ilesas e agora tem uma nova parente. O motorista da van percebeu um motorista na beira da estrada que precisava de ajuda e não hesitou nem um segundo. Se ele não recebeu o prêmio de homem do ano, eu vou ficar chateado. Falando em medalhas, na minha opinião, cada pessoa dessa corrente viva que os cariocas fizeram para salvar o bebê merece uma. Nesse caso, as ruas foram destruídas pelas fortes chuvas. Imagine o horror dos passageiros do metrô quando as luzes se apagaram de repente, as portas travaram e o vagão começou a se encher de fumaça. O pânico foi interrompido pelos trabalhadores da estação, que quebraram as janelas e libertaram os passageiros. Esses caras não se importaram em ajudar um motorista, mas eles fizeram uma boa ação e se divertiram também. Se você vai ter amigos, tenha apenas amigos desse jeito. Andar na rua pode ser uma tarefa muito difícil para pessoas cegas. E é bom que existam pessoas como esse cara. Um idoso em cadeira de rodas ficou preso nos trilhos. A sorte é que havia um policial por perto e puxou ele para fora da cadeira de rodas, arriscando a própria vida. Os manifestantes esqueceram todas as suas queixas e abriram caminho quando viram a ambulância. Um cara agressivo atacou um motorista idoso. Mas no final ele teve que lidar com um adversário bem mais forte. Um senhor cego escolheu o ônibus certo porque o motorista era uma pessoa incrivelmente gentil. Ele se certificou de que o seu passageiro estava seguro antes de seguir. Prevenir o crime é quase tão fácil quanto fazer streaming. Esse streamer percebeu que tinha algo errado com o casal e fez uma brincadeira, fingindo que conhecia a garota. Com o resultado, ele a salvou de um cara que estava incomodando ela. Enquanto outras crianças corriam para fora da sala de aula para se salvarem de um terremoto, esse aluno cuidou do seu colega que não conseguia andar. E eu acho que ele vai ser grato pelo resto da vida. Esse segurança notou um gato debaixo do bonde e resgatou o animal que estava preso nos trilhos com a ajuda do motorista. Eles se saíram muito bem. Excelente trabalho. Se você é motorista de ônibus escolar, deve estar preparado para agir como herói a qualquer momento. Esse menino de 7 anos engoliu uma moeda, mas felizmente a motorista lidou com a situação de forma brilhante. Esse entregador estava sofrendo de desidratação e foi ajudado por uma senhora. Ela se preocupou tanto que se esqueceu até da bengala. No início, ela trouxe água para ele, mas não foi suficiente e depois ela voltou com uma melancia. Isso foi uma atitude muito sábia, já que a melancia aumenta os níveis de eletrólitos e um minuto depois ele voltou a si. Ele provavelmente recebeu várias mensagens do supervisor perguntando por que ele ficou parado tanto tempo no mesmo lugar. Normalmente, uma prancha de surf não serve para salvar vidas, mas dessa vez serviu. Os banhistas estavam quase se afogando porque um furacão causou ondas enormes que eles não conseguiam enfrentar. Não se esqueça da sua segurança no mar. Esse ladrão pensou que poderia roubar uma bicicleta impunemente. Mas deu de cara com verdadeiros super-heróis. Enquanto o motorista do carro branco ignorava a idosa que precisava de ajuda, o outro motorista agiu como um homem de verdade. Um soldado ucraniano deixou cair as frutas que acabaram de comprar. E enquanto essa mulher apenas se aproveitava da situação, a vendedora lhe deu mais frutas de graça. Quem disse que os super-heróis precisam usar cabas? Por exemplo, esses super-heróis usam turbantes que usaram como cordas para tirar dois turistas de uma cachoeira no Canadá. E o anjo da guarda desse cachorro é um ser humano. Mesmo se você tiver apenas de traje de banho, ainda poderá exibir suas habilidades heróicas. Essas pessoas colocam algum dinheiro no capor de um carro para fazer uma estranha feliz. Ela foi tão gentil que deu o dinheiro para uma mulher com um bebê. Sempre tem alguém que precisa mais. Um estádio inteiro desejou a esse torcedor especial um feliz aniversário de 21 anos durante o jogo. Apenas ouça. Esse homem fez uma tatuagem de um implante auditivo para apoiar o seu filho quando o menino sentiu vergonha de usar o aparelho. Essa senhora idosa estava muito chateada por nunca conseguir ver sua banda favorita em um show. E quando descobriram, eles trouxeram o show para sua casa. Graças ao pai, esse torcedor cego soube que seu ídolo Messi marcou um gol. Um motorista perdeu sua GoPro, que foi pega por um pedestre aleatório, que praticamente completou uma missão tentando devolver a câmera ao seu legítimo dono. Um cara estava assistindo a live dessa mulher quando viu que ela estava sendo assediada por alguns homens na rua. Ele reconheceu o local, percebeu que estava por perto e foi ajudá-la. Os alunos queriam agradecer a sua professora favorita por seus esforços antes dela se aposentar. Então, deram a ela um iPad. Esse motociclista está empurrando um carro que ficou sem combustível. Essa noiva estava 45 minutos atrasada para o casamento por conta do trânsito intenso. Se não fosse por esse motorista gentil que a viu na faixa de pedestres, esse casamento poderia não ter acontecido. Essa garotinha trouxe um pouco de água para os trabalhadores em um dia quente. Um gesto simples, mas muito gentil. Esse idoso chegou a um parque sem ter dinheiro suficiente para entrar. E esse cara pagou sua entrada. Olha como ele ficou feliz. Esse motorista usou seu carro como ponte, permitindo que as crianças atravessassem a rua sem pisar na poça. E essa mulher deu à sua mãe um diamante feito com as cinzas da avó. Essa garota foi coroada rainha do baile, mas decidiu dar sua coroa a uma colega de classe com paralisia cerebral que depende de uma cadeira de rodas. Esses caras furaram um pneu no deserto. E enquanto tentavam trocar, alguém deixou algumas garrafas de água para eles. Quando esse motociclista foi atropelado por um carro, a primeira coisa que ele fez foi abordar a motorista. Não para gritar com ela, mas para acalmá-la. Esse professor dava sua última aula antes de sair da escola. E olha a surpresa que os alunos fizeram. A bicicleta desse cara foi roubada e ele teve que andar 10 quilômetros para chegar ao trabalho. Enquanto ele pensava em entregar sua carta de demissão, seus colegas saíram e compraram uma bicicleta novinha para ele. Esse homem está paralisado da cintura para baixo. Veja como é difícil para ele se mover. Os outros aldeões se sensibilizaram e se uniram para comprar uma cadeira de rodas para ele. Incrível a diferença que 360 dólares podem fazer. Como forma de agradecimento, os formandos entregaram suas camisetas aos professores que mais marcaram suas vidas. Quando essa mulher soube que a professora de suas filhas pegava vários ônibus todos os dias para ir e voltar do trabalho, ela deu a ela um carro de presente, deixando a professora mais do que feliz. Se eu for pego pela chuva, espero que esse cara esteja por perto. Dá uma olhada nessa surpresa incrível que o vizinho do aniversariante fez ao perceber que o garoto gosta de jipes. Devido a um acidente em 2020, esse cara ficou tetraplégico. Mas seus amigos nunca deixaram de apoiá-lo, levando até para passear de jet ski. Um grupo de voluntários se uniu para comprar uma cadeira de rodas nova para esse menino e substituir o seu andador. Esses caras conheceram um garoto chamado Leonard vendendo limonada caseira todos os dias depois da escola e decidiram incentivá-lo pagando um pouco mais por um copo de limonada. Como você está? Você está maravilhoso! Esse cara pediu ao músico em cadeira de rodas que lhe desse uma aula de guitarra. Como agradecimento, ele deu a ele 500 dólares. Esse presente significou muito para o músico, já que ele tinha perdido a sua mãe há apenas 11 dias. Essas pessoas estavam passando quando viram fogo na varanda de alguém. Eles bateram na porta para alertar o dono da casa e até apagaram o fogo. Esse homem chamado Jim é bom até para as flores dos seus vizinhos ou para os cachorros que ele alimenta duas vezes ao dia. Eu queria ter um vizinho assim. Essa garota se sentiu mal pelos trabalhadores que tiveram que limpar as estradas em um clima muito frio. Então ela ofereceu a eles um café quente. Os donos dessa casa queriam levar um pouco de alegria aos entregadores e deixaram alguns mimos na varanda para eles. E esse voluntário criou uma ferramenta de coleta de lixo na praia. E olha quanto plástico ele coletou em apenas 15 minutos. Nosso planeta certamente agradecerá pelos esforços dele. E esse cara correu numa estrada movimentada para fechar o bueiro. Durante o rali de motocicletas Rolling Thunder no Memorial Day o fuzileiro naval Tim Chambers salvou os soldados mortos por 5 horas. E vários motoqueiros não apenas o saldaram como também ofereceram água. E esse foi um experimento social e as pessoas passaram no teste da bondade. essas pessoas lutavam para atravessar uma rua alagada quando de repente e olha como esse operador de escavadeira é gentil. Esse cara adormeceu e sua cabeça teria batido no encosto do banco se não fosse esse outro passageiro ajudando ele. E olha esse policial durão fazendo o cabelo da sua filha. E aqui um policial dá um pouco de água ao guarda da rainha. Para salvar uma pessoa que caiu nos trilhos do metrô não basta ser apenas um policial você tem que ser um policial rápido forte e corajoso. veja o que o motorista do Dodge fez para ultrapassar o caminhão que quebrou e bloqueou o caminho de todos os carros. Ele não só conseguiu passar pelo caminhão como também rebocou ele. esse é um verdadeiro herói da estrada. O caminhão sobrecarregado quase capotou mas o operador da escavadeira teve a chance de provar o seu valor antes. E você também pode realizar um ato heróico agora mesmo se inscrevendo no nosso canal. no nosso canal.